Funcionários públicos, principalmente professores, fizeram um manifesto hoje pela manhã em Curitiba. O objetivo foi cobrar do governo alguns acordos que ainda não foram cumpridos desde a greve do início do ano. O ato aconteceu na frente do prédio da Secretaria Estadual da Fazenda. Durante toda a manhã, servidores públicos, principalmente professores, distribuíram panfletos com informações sobre o aumento da arrecadação no Paraná e o descumprimento de parte do acordo, que terminou com a greve no primeiro semestre. O pagamento das promoções e progressões é um dos itens. Esses mesmos professores e funcionários que tinham direito a receber avanço na carreira no ano de 2015, o governo não efetivou o pagamento e também não disse quando nem como irá fazer esses pagamentos. Outro problema que preocupa é a possível demissão dos temporários. Só professores são 30 mil no estado. Você imagine uma escola em que o professor da PSS ainda tem cargo horário a ser reposta e o contrato foi encerrado. Quer dizer, vai ficar uma situação muito complicada. A principal reivindicação da categoria durante a paralisação mais longa da história do Paraná foi o reajuste salarial. Pelas negociações, o pagamento das perdas deve começar em janeiro do ano que vem e os funcionários querem garantias. Nós sabemos que o governo assumiu o compromisso do pagamento de 3,45 em outubro. Esse pagamento foi efetivado e algo em torno de 8,5% para janeiro, que era uma estimativa do cálculo inflacionário desse período. Porém, nós já sabemos que vai chegar próximo ou até ultrapassar a casa dos 10%. Portanto, nós estamos aqui hoje para lembrar o governo desse compromisso, uma vez que a arrecadação do Estado aumentou, que o governo pague o que nos deve.